Olá, boa tarde. Famílias desabrigadas pelas chuvas em Rio Branco, no Acre, vão receber logo mais das mãos da presidenta Dilma Rousseff, 967 moradias do programa Minha Casa Minha Vida. O repórter João Pedro Neto está no local do evento e tem outras informações. Boa tarde, João Pedro. Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff chega a qualquer momento aqui a Rio Branco, no Acre, onde vai acompanhar de perto as ações que estão sendo desenvolvidas com apoio federal, tanto aqui na capital quanto nos municípios do estado, atingidos pelas cheias. Oito cidades aqui do Acre já tiveram situação de emergência ou calamidade pública reconhecida pelo governo federal. Já foram enviados mais de 10 toneladas de kits com insumos e medicamentos, além de outros 37 mil kits de assistência humanitária com água, alimentos, colchões, fraldas e barracas, por exemplo. A presidenta Dilma participa daqui a pouco de uma reunião de trabalho com autoridades do governo do estado e da prefeitura para discutir ações emergenciais de apoio às vítimas. Depois está previsto um sobrevoo da presidenta sobre Rio Branco e também uma visita a famílias que deixaram suas casas e estão em abrigos públicos aqui na cidade. Em seguida, Dilma Rousseff vem aqui para o residencial Cidade do Povo, onde participa da cerimônia de entrega de 90 e 67 moradias do programa Minha Casa Minha Vida, que vão ser entregues a moradores de baixa renda, atingidos mais de uma vez nos últimos anos pelas enchentes aqui na capital. As moradias já estavam prontas, estão distribuídas em quatro residenciais diferentes, tem até 45 metros quadrados, infraestrutura completa e são adaptáveis a portadores de necessidades especiais. Aline? João Pedro Neto, muito obrigada pelas informações ao vivo. E nós podemos voltar a qualquer momento com novas informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.